As Moimpo está de volta aqui da Peroneiva de Santana Perícia acabou de... Doutor Pablo acabou de finalizar a perícia por aqui Doutor, qual os levantamentos que o senhor fez aqui no local Que pode ter ocasionado esse acidente? Inicialmente a gente observou marcas de frenagem bem extensas Aproximadamente 20 metros de comprimento E aqui no caso foi o carro colidiu na traseira da moto O carro colidiu na traseira, né? Na traseira da moto Eles andaram acoplados por alguns metros E vieram em direção ao meio fio, né? O carro inicialmente bateu na quina do meio fio E veio a atingir as árvores aqui E entrar em processo de capotamento O carro derrubou duas árvores, né? É, derrubou duas árvores Em seguida a moto seguiu arrastando pelo asfalto Admitindo a posição final bem mais à frente do veículo Quantas pessoas tinham na moto? O senhor tem informação já confirmada? Quantas pessoas? É, a informação que nos passaram É, eram três pessoas na moto, né? E um condutor no carro E um condutor no carro Isso, é só fazer informações preliminares Alguma, alguma outra coisa Alguma outra informação que possa ter causado esse acidente? Pois é, em caso de coleções traseiras Geralmente pode ser que o condutor não tenha percepção, né? Do veículo à sua frente Agora o condutor foi conduzido para fazer o teste de apolemia Vamos esperar o resultado para ver Para a gente poder inferir qualquer coisa Obrigado, doutor Obrigado, doutor Obrigado, doutor Obrigado, doutor